As histórias do Avô Cantigas Alcool e gordura, açúcar e sal Não me deem disso porque me faz mal Fumo nem pensar Pois fico doente Vegetais e fruta quero sempre, sempre Quero água da boa, mas pouco café Gosto de miminhos e de andar a pé Tum, 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 bato, bato sem parar Sou o coração sempre pronto para amar Só peço miminhos, só peço cuidado Vá, sejam bonzinhos, não me queiram ver zangado Sou o coração, sou o coração Eu sou divertido, eu sou brincalhão Sou o coração, sou o coração Sou o coração, sou o coração